Vamos pegar a convergazão de dia agora E vamos desenvolver uma nova técnica de filmagem Lá em cima, let's go O celular funciona, agora é só pra ser só Esse aí geralmente, que definitivamente perdeu a cabeça O celular funciona, agora é só pra ser só O celular funciona, agora é só pra ser só O celular funciona, agora é só pra ser só O celular funciona, agora é só pra ser só Relax, é só um show, eu vou dar uma boa hora Mas primeiro eu vou desenvolver a balão Ok, eu vou fazer isso, pessoal O único problema é que se você está onde você está, a segurança vai stop a show O celular funciona, mas a segurança vai você Olha só! A gente tem que fazer a saber disso Vezas nós não vamos continuar O que é isso? O que é isso? Lovo! Elas e a ação! O que é isso? Não pode ser melhor! Não pode ser melhor! Mas aí você está! Eu estou fazendo isso O que é isso? Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.